Já tá na hora de brincar O sol pediu pra avisar Que a gente agora vai se encontrar Nosso canal está no ar Levanta a mão quem quer brincar Cada segundo é pra aproveitar Eu jogo bola, eu fico de roda Tento a cara junto com você Eu jogo bebeca, danço pra boneca Algo de skate, rodo o balbolê Ser criança é tão bom, vamos sonhar Ser criança é tomar um sorvete e se lancusar Ser criança é um bom, vem aproveitar Ser criança é me imaginar Já tá na hora de brincar O sol pediu pra avisar Que a gente agora vai se encontrar Nosso canal está no ar Levanta a mão quem quer brincar Cada segundo é pra aproveitar Eu jogo bola, eu fico de roda Pinto a cara junto com você Eu jogo bebeca, danço pra boneca Ando de skate, rodo o balbolê Ser criança é tão bom, vamos sonhar Ser criança é tomar no seu pente e se vamos usar Ser criança é um bom, vem aproveitar Ser criança é tão bom, vamos sonhar Ser criança é tomar no seu pente e se lancusar Ser criança é tomar no seu pente e se lancusar Ser criança é um bom, vem aproveitar Ser criança é... vem brincar